Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. A presidenta Dilma está no Piauí. Ela visitou obras da ferrovia transnordestina. O Estado também é o sexto a receber o Dialoga Brasil. Os piauienses tiveram a chance de dar sugestões de políticas públicas ao governo. A cobertura completa você acompanha daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil